Casal de assaltantes é detido pela Guarda Municipal e agentes da CTTU no bairro do Pina, na zona sul do Recife. Os suspeitos que estavam armados com uma faca tinham acabado de assaltar uma mulher de 55 anos dentro de um coletivo que passava pela Avenida Engenheiro Domingos Ferreira. Confira aqui. O casal foi conduzido para a Central de Plantões da capital, onde o flagrante foi registrado. A vítima foi uma senhora de 55 anos que estava muito abalada e preferiu não gravar entrevista. Ela contou que tudo aconteceu dentro de um ônibus que passava pela Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, no trecho que fica no bairro do Pina, na zona sul do Recife. De acordo com a mulher, com o coletivo ainda em movimento, os suspeitos se levantaram, se aproximaram dela e anunciaram a abordagem. A mulher contou que o casal usou estas facas do tipo peixeira para ameaçá-la e roubar a bolsa dela. Assim que os suspeitos desceram do veículo e saíram correndo, a vítima viu uma equipe de batedores da CTTU que passava pelo local. Ela pediu ajuda aos agentes que foram atrás dos dois e rapidamente conseguiram prendê-los, bem perto do local onde o assalto aconteceu. Os agentes que tiveram o apoio do grupamento tático operacional da Guarda Municipal do Recife conseguiram recuperar a bolsa da senhora com todos os pertences que estavam dentro.